Olá a todos, sejam bem-vindos aos Dias da Bricolares da Lévoa Merlain. O meu nome é Elsa e hoje vamos aprender a criar um candeiro rústico. E quem é melhor para nos ajudar se não é Maria Prata Rodrigues. Olá Maria. Olá Elsa. Obrigada pelo convite. Obrigada por teres aceito este desafio. Maria, para quem não conhece o teu trabalho, explica-nos um pouco o que é que tu fazes. Então, eu sou designer de interiores e todos os projetos que eu faço têm como base o reaproveitamento daquilo que já existe e dar uma nova vida às peças que ainda têm muito para viver. E neste caso é isso que vamos fazer com um candeiro que sofreu ali uma amalgadela, mas que ainda tem muito para viver. Claro que sim. Então o que é que vamos precisar para este projeto? Quais é que vão ser os nossos produtos? Então, vamos começar aqui com o betume em pasta, que é uma pasta que já está pronta a utilizar e é isto que vai conferir textura ao candeiro. E depois vamos utilizar aqui as tintas, que atenção, não é preciso ser tintas de parede. Aqui estamos a utilizar tintas de parede, mas pode ser tinta de boas, de cinta acrílica. E vamos aplicar com a ajuda dos guardanapos de papel. Para dar um bocadinho mais de textura, vamos utilizar aqui também terra. E vai correr bem, prometo. E vamos finalizar então aqui com o spray mate. E claro, precisamos do nosso candeiro, não é? Conseguis me dar, por favor? Obrigada. Para o nosso projeto, qual é que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é desmontar, tirar aqui o abajur, a lâmpada, tudo e limpar. Porquê? Porque se nós não limparmos, o que vai acontecer é que tudo aquilo que aplicarmos por cima não vai aderir ao candeiro. Claro. Estavas a referir, Maria, que a nossa escolha foram estas tintas, mas poderiam ser também outro tipo de tintas que também funcionavam para este trabalho. Sim, sim, sim. Qualquer uma vai funcionar lindamente. Neste caso, está com um bocadinho de pó, portanto, eu vou aqui limpar. É o suficiente com um paninho normal lá de casa, do pó, é o suficiente para a nossa limpeza? É, se ele não estiver sujo, só isto é mais que suficiente. Pronto. E já está. E agora... O próximo passo? O próximo passo é proteger tudo aquilo que nós não vamos querer aplicar a textura. Portanto, o que eu vou fazer aqui é proteger o fio e proteger aqui esta parte de cima do candeiro com fita de pintor. Ok. Vamos trabalhar toda esta parte. Então protegemos aqui em cima e aqui o fio. Exatamente. Se me quiseres ajudar, eu faço aqui a parte de cima e tu podes fazer o fio. Claro. É muito difícil depois de tirar o betume, caso ele fique em alguma parte que nós não queremos do nosso trabalho, é muito difícil de retirar esse produto. A partir do momento em que ele seca é um bocadinho mais difícil, porque ele vai aderir, mas ainda temos algum tempo até ele secares mesmo. Ok. Portanto, também passando o dedo mesmo ou o papel, ele sai facilmente. Já temos o nosso fio protegido. Já podemos continuar. Exato. Pronto. E agora vem a parte divertida, que é a aplicação do betume. Portanto, eu estou aqui... A massa já está pronta, ok? Ela é assim e é muito fácil de trabalhar. Isto não é preciso de todo perícia. Eu vou literalmente pegar na esponja e colocar aqui dentro. E depois o segredo é dar assim umas leves batidinhas, que é para ficarmos com um... Assim com este revestimento tosco, porque a ideia é mesmo passarmos aquela cerâmica que ainda não está vidrada e portanto tem muita textura. Se nós fizermos com outras, com uma espátula, com um pincel, com o que quer que seja, vai deixar muitos vestígios e não vai parecer tão natural. E por isso com a esponja é sempre a melhor... Então o efeito da esponja é mesmo esse? É mesmo para dar essa textura? Exatamente. Exatamente. É uma boa opção? É especialmente para isso. Sim. É especialmente para isso. O bom disto é que não precisa de ficar de todo homogêneo. Há aqui umas partes que posso colocar mais, outras posso colocar menos. Isso até parece um pouco mais natural. Exatamente. Quer experimentar? Sim. Ah, claro. Esta é a parte divertida. Exato. Podes colocar em todo lado, mesmo aqui em cima também. Eu só não coloquei porque é mais fácil para rodar. Sim. A ideia é ficarmos com um candelheiro parecido com aquele que é cheio de textura, com várias camadas e conseguimos isso exatamente com o petume. Portanto, o petume é a base de todo o candelheiro para ficarmos com um aspecto de cerâmica que ainda não está vidrada. O resultado fica muito justo, Maria. Queres finalizar esta parte? Sim. Aqui, por exemplo, onde foi homologado, posso pôr mais. Também o próprio petume fica aqui mais acumulado e não tem problema nenhum. Também fica giro não termos um candelheiro tão perfeitinho. Exatamente. Não tem de ser um trabalho assim tão perfeitinho que fica mais natural para este efeito. O petume é o melhor produto, mas existe algum produto que pudéssemos usar também? Há quem use bicarbonato de sódio e mistura com a tinta e também dá imensa textura. Eu, por acaso, nunca experimentei, mas há muito tempo que já queria fazer este DIY e como já tinha trabalhado com esta pasta, achei sempre que teria mais textura e que ficaria mais natural. Daí a minha escolha. Mas podem sempre utilizar o bicarbonato de sódio porque tenho a certeza que resulta super bem também. Maria, quanto tempo é que nós vamos precisar para o petume secar? Normalmente demora cerca de 8 ou 12 horas a secar, mas eu aqui vou fazer batota e vou utilizar um superador de ar quente. Podem também utilizar um secador que também resulta super bem e que vai fazer com que seque em relativamente pouco tempo, minutos. Vamos acelerar um bocadinho aqui o processo. E acho que já está. Muito bem, Maria. Qual é que é o próximo passo? O próximo passo vai ser para batota. Vou utilizar aqui o superador de ar quente para acelerar o processo de secagem e garantir que passamos então à próxima fase, que também é outra fase muito gira, que é a pintura. Pronto. Obrigada. Então vou utilizar aqui no máximo. Ok, já está. Maria, quais é que são os próximos passos? Então agora eu vou já começar aqui com a pintura. Ok. Então posso começar já a retirar o que já não vamos usar? Sim, claro. Reparei que temos algumas partes do nosso candeeiro que não estão tão cobertas com o petume. Sim. Fizeste assim porque preferes? Assim, na realidade não é preciso cobrir tudo, porque como nós vamos pintar, já isto tudo vai ficar escondido. De qualquer forma, se acharem que gostam de mais textura, se querem colocar um bocadinho mais, cobrir tudo, tenham à vontade, podem colocar o número de camadas de petume que quiserem. Ótimo. Se calhar aproveitamos... E limpamos as mãos. E damos já aqui um jeitinho, não é? Também para não borrarmos depois o nosso trabalho. Exato. E sai muito facilmente com a água, com o pano úmido. Pronto. Obrigada. Maria, que tintas é que vamos usar agora no próximo passo? Então, eu escolhi tintas com uma cor mais de rosa, que é para ficar o mais parecido com a tal cerâmica, que ainda não estava hidrada. Portanto, vou começar por uma base mais escura. E eu aconselho-vos a começar sempre por uma base mais escura. Vou utilizar aqui o Granite 2 da Luxance. E depois vou utilizar outros tons, como assim, o Coal 5, que é um acinzentado, cor meio de rato. Depois vou utilizar aqui o Mocha 1, que é assim, um mais acastanhado. E vou finalizar com o Paper 1, que é assim, o tom mais clarinho. A escolha das tintas, lá está, é para dar aquele efeito da cerâmica. Exatamente. Mas também pode ficar um bocadinho ao critério de cada um de seu gosto. Sim, sim, sim. Podem utilizar tons mais terracota, por exemplo, que também são muito vistos no barro. Eu preferencialmente gosto assim mais destes tons, por isso é que vou utilizar. Mas existem diversas variedades. Podem fazer tudo muito escuro, muito claro, o que quiserem. Para aplicar as tintas, o que é que vamos usar? Então, a primeira camada vamos aplicar de forma muito homogénea. Portanto, vou utilizar a trincha e vou começar aqui pelo tom mais escuro, que é o granite de lixo. E vou aplicar diretamente da lata, pode ser. Olha Elsa, queres-me ajudar? Tu tens aí mais uma trincha? Claro. É só mergulhar aqui na tinta e tintares. Não é preciso muita tinta? É, exato. O utilizamento de tinta é para ser mais rápido para secar. O objetivo aqui é mesmo preenchermos todos os cantinhos. E não se ver o branco do tom. Exato. Porque este vai ser o nosso tom de base. Maria, estamos a fazer este trabalho com o candeeiro, não é? Mas podemos fazer com outro tipo de... Sim, claro que sim. De produtos que tínhamos lá em casa, acessórios. Sim, qualquer coisa. Assim, a única coisa que eu não aconselho é, por exemplo, copos, porque vão para lavar. Portanto, toda esta textura pode ficar comprometida. Mas dá perfeitamente para colocarmos numa jarra, num copo decorativo. Sim, assim elementos mais decorativos funcionam bem este tipo de trabalho. Pronto, agora vamos deixar secar e vamos recorrer aqui ao nosso amigo superador de ar quente e fazer batata outra vez para isto ser mais rápido. Acho que já está seco e já podemos avançar para o próximo passo. E o que é que vamos fazer agora? Então, agora vai ser um passo um bocadinho messy. Vamos utilizar aqui o substrato e vamos molhar com a água para criar assim uma espécie de lama para conferir não só textura, mas dar um aspecto mais natural a esta cor base que, pronto, natural não dói muito. Este passo é opcional, mas eu acho que dá-lhe sempre muito mais caráter, muito mais carisma e fica muito mais verdadeiro. Então, agora... Queres que eu coloque mais deste lado? Vais precisar ainda? Não, acho que não, acho que já não vou precisar. Esta tinta, se calar, também podemos pelo menos colocar aqui à frente. Agora vou é precisar da água para fazer aqui a mistura da terra, para fazermos aquele aspecto mais de lama. e vou passar aqui então. Então, isto agora não tem muita ciência, eu vou agarrar na terra, vou colocar aqui na água até criar aquela textura mais de lama, portanto não pode ficar uma coisa muito, muito, muito líquida e depois aplicar diretamente no candeeiro sem medos. Podes-me ajudar Elsa, estás à vontade para colocar aqui o seu extrato. Então vamos lá. Isto é mesmo ter as mãos na massa, não é? Agora vamos mostrar um bocadinho e, se calhar era boa ideia uma trincha para conseguirmos espalhar ou então podemos utilizar um pano, é como vocês quiserem. Nós podemos utilizar a trincha e podemos utilizar a trincha com... As que usámos no Japão ou na nossa tinta? Sim, pode ser, com restos de tinta, não há problema nenhum. Pronto, vamos mostrar aqui um bocadinho. Envolver o substrato na água. Exatamente. E depois fazermos uma grande misturada. Isto vai dar essencialmente textura e uma cor mais natural. É esse o objetivo. Então o objetivo é trazer o substrato e não tanto esta parte tão aguada, não é? Se nós queremos a textura... Sim. Se quisermos mais textura, sim. Se quisermos um bocadinho mais de cores. Estás a ver, ele agora já não está tão cinzento e está um cinzento acastanhado. Sim. Algo que consigamos encontrar melhor em cerâmica e que tenha assim um aspecto mais natural. Então temos essas duas opções. Sim. Então não esquecer de fazer este projeto num local onde possamos sujar à vontade, estar à vontade para dar às vezes à nossa imaginação. Sim, isto é ótimo para fazer com miúdos, por exemplo, que eles adoram fazer este tipo de projetos. E agora, acho que vamos precisar outra vez do superador de ar quente para garantirmos que toda esta textura fica fixa no candeeiro e depois possamos avançar, então, para a fase das tintas. Eu passo de gelo... daqui... Obrigada. Acho que está seco. Agora, antes de limparmos tudo, vou só retirar o excesso com as mãos, que é para não termos assim tanta terra e depois de ser mais fácil, passarmos então para a pintura e depois é só limparmos a nossa bancada. Já não precisamos aqui das trinchas, nem da água. Eu meto aqui deste lado. Sim, acho que é melhor. Vou borrar também aqui a terra, que já não precisamos. Os pincéis também não vamos precisar? Não, não, não. Agora vamos utilizar tudo... Vamos só precisar aqui dos guardanapes e da tinta. Maria, acho que já está. Sim, também acho que já está. Já podemos avançar para a próxima. Podemos continuar? Sim. Uhum. Maria, agora vamos pintar com o quê? Agora não vamos utilizar as trinchas, vamos utilizar os guardanapes de papel para conseguirmos uma pintura mais orgânica. Muito bem, nunca pinta com guardanapes de papel. Uhum. Também estou curiosa. Vamos lá. É mais fácil. Sim. É mais fácil. Tem pouco para onde errar. Vamos começar com a cor mais escura. Antes de utilizarem, certifiquem-se que está bem misturada, ok? Para termos uma cor homogénea. Basta fazer assim. E vou só utilizar aqui a tinta da tampa. Maria, já não vamos precisar deste cinzento da base. Não, já não vamos precisar. Eu vou colocar aqui as tintas que vamos usar. E este pano também já não precisamos. Só vamos precisar aqui dos guardanapos e das tintas. Pronto, eu vou-te mostrar e tu vais ver quão fácil é. Pronto, eu vou pegar aqui num guardanapo de papel e vou fazer numa bolinha. Não é preciso ficar nada perfeito. Só aqui uma parte mais achatada, para ser mais fácil. E agora, estar aqui na tampa e mergulhar. Não está nada homogêneo. E começar a fazer assim uns toquezinhos. O objetivo aqui é usarmos pouca tinta para conseguirmos fazer a mistura de forma mais orgânica. Portanto, para não ficar tudo perfeitinho. Temos que colocar mais tinta num sítio do que noutros. Começamos sempre pelas tintas mais escuras para darmos mais profundidade. E as mais claras vão dar mais dimensão. Temos de esperar algum tempo de secagem enquanto aplicamos as tintas. Entre tintas esperamos algum tempo. E assim, como nós agora queremos criar textura, não convém deixarmos secar muito tempo. Isto até nos ajuda para conseguirmos misturar e conseguirmos um resultado mais coeso e mais orgânico. Elsa, podes fazer e podes ir-te divertindo. Então, fazemos uma bolinha. Exatamente, não é preciso ficar nada perfeitinho. E a base da bolinha mais achatada. Sim. Assim deste género? Exatamente, está feito. E agora põe menos tinta. Quanto menos tinta, melhor. Certifiquei-te aqui. Só que não fica zonas com muita tinta. Que depois, onde tu colocas, vais misturando. Pois com o guardanapo também é fácil de retirar alguma tinta que haja a mais. Sim, sim, sim. O guardanapo é ótimo por causa disso. Se nós utilizássemos uma trincha, ia ser muito notórios dos sítios onde íamos colocar esta cor mais escura. Certo. E agora vamos repetir o processo, mas com uma tinta um bocadinho mais clara. Vou utilizar aqui o colo 5 da Luxense. Eu vou fazer aqui uma nova bolinha. Para a aplicação. Vou deixar aqui para poder usar. Obrigada. Pronto, acho que agora já está. E vamos finalizar com o paper 1, que é o tom mais clarinho. E aqui não precisamos de um guardanapo novo. Podemos simplesmente rodar este e fazer outra vez a bolinha. e repetir o processo. Este é mesmo muito pouquinho. Este é só para finalizar. Porque este é ligeiramente mais quente. Temos o nosso candeeiro praticamente pronto. Maria, está fantástico. O que é que falta para terminarmos? Agora, ele já está. Portanto, vamos deixar secar. Para que ele fique completamente seco. E depois de seco, eu aconselho a aplicarem um spray. Para garantir que fica tudo fixo. E também para facilitar a limpeza. Neste caso, eu escolhi um spray incolor. Com acabamento matte. Para não alterar a textura do nosso candeeiro. Vamos limpar, Maria. Olha lá. Isto é um projeto muito messy. E agora, só precisamos de retirar toda a fita. E é só montar. E montar o abajur, a lâmpada. Exatamente. Vou-te passando as coisinhas. Eu acho que já está. Assim é suficiente. Boa. Obrigada. E voilá. Temos o nosso candeeiro rústico. Está lindo, Maria. Obrigada, Maria. Obrigada, eu. Obrigada a vocês que nos estiveram a acompanhar. Estes produtos que foram utilizados estão disponíveis nas nossas lojas Leroy Merlin. Ou no site leroymerlin.pt. Deixem as vossas dúvidas nos comentários. E até à próxima. Tchau, tchau, tchau.